Do baluco e tem outro cara que tá ao inverso. Eu já volto, eu vou no banheiro. Saltos espetaculares. Com o ventilador. Vai tomar no teu cu. Se beba, seu merda. Eu não é isso, mas isso não é bom necessariamente. Eu ainda não peguei o jeito totalmente safado. Foda-se, você tá julgando. Eu não consegui jogar essa merda até agora. Eu perdi a pau do jogando. Mas você tentou mesmo? Cai ali, tá. Quebra aqueles dois blocos e deixa todo mundo juntinho aqui que eu me viro. O bom é que o ventilador, pelo menos, ele vai girando pelo mapa bem devagar. Aí dá pra ganhar um tempo. Nossa. Nem matou ninguém? Porra, que cliff. Fodeu. Isso aqui vai dar merda, hein? Tchau, 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 tchau. Ai, caralho, os malucos é muito ruim, velho, os caras perdeu muito fácil, mano. Ai, caralho, isso aqui é muito bom. Ó, eu vou gravar. O que eu posso fazer? Eu vou...